É no meio do Atlântico que encontramos uma terra de vacas felizes que nos dão um leite inigualável, andam livres 365 dias por ano e alimentam-se de pastagens ricas em nutrientes. O programa Leite de Vacas Felizes foi criado pela marca Terra Nostra, uma marca constituída em meados do século XX, cujo objetivo visa obter o melhor leite junto dos seus produtores de forma a criar produtos de alta qualidade, mais sabrosos e mais saudáveis. A marca Terra Nostra tem um longo historial, data de 1948 e continua a ser a marca preferida dos portugueses no segmento de Flamengo, é a marca que mais vende em Portugal. A marca procura trazer o natural dos açores para os seus produtos, a ser uma marca o mais nutritiva possível para os consumidores e ser o mais natural possível. Desde os queijos de fatia, aos queijos de bola e manteiga, até ao leite de pastagem, todos os produtos da marca são certificados e seguem todas as normas de qualidade e segurança alimentar. Nós, aqui na BEL, temos todos os produtos da BEL que cumprem com um rigoroso protocolo de segurança alimentar. Desde a matéria prima até o produto final, retiramos amostras ao longo do processo para garantir que todos os parâmetros microbiológicos, fisico-químicos e organoéticos cumprem com as especificações. Fazer o bem, bem feito. É este o lema do programa Leite de Vacas Felizes, que é suportado por cinco pilares. A pastagem, o bem-estar animal, a qualidade e segurança animal, a produção sustentável e a eficiência. O programa foi lançado em janeiro de 2015 para um trabalho com os nossos produtos. O propósito é realmente trazer as potencialidades dos açores para o consumidor, essa mais-valia. temos conseguido demonstrar ao consumidor a mais-valia desse produto, que se traduz realmente num leite de superior qualidade. E quem é melhor do que um dos produtores de leite de pastagem para descrever o que realmente faz as suas vacas felizes? O que faz uma vaca feliz aqui na... Já basta ela estar nos Açores, digamos assim. Porquê? Porque elas têm contacto permanente com a natureza. Elas todos os dias se alimentadas principalmente com erva verde. Com erva verde aqui das nossas pastagens. São animais que não estão confinados a um pavilhão 24 horas por dia, apenas na hora da ordanha, enquanto se tira o leite. Elas não estão confinadas a um espaço. Por isso são felizes. Um leite único e puro, usado para fazer dos melhores queijos de Portugal. É por isso que todos os produtos Terra Nostra contam com a certificação do selo Marca Açores. O selo Marca Açores é sempre a mais-valia porque traduz a origem. Portanto, os produtos açorianos que demonstram a sua qualidade, é natural que têm a Marca Açores como modo de extinção perante o mercado. Naturalmente, todo o apoio e divulgação da Marca Açores vem beneficiar os produtos que a utilizam. Temos de procurar também participar nas feiras em conjunto com os outros produtores que utilizam o símbolo Marca Açores como forma realmente de informar o consumidor da sua origem e da sua qualidade. Voltamos na próxima semana para lhe apresentar mais uma empresa açoriana. Aqui o melhor cedo se criou Amor e saber viver a aventura São assim os teus autores Que a natureza certificou Terra e gente que perdura Tudo isto é marca Aqui o melhor cedo se criou Amor e saber viver a aventura São assim os teus autores São assim os teus autores Que a natureza certificou Temos gente que perdura Tudo isto é marca Temos gente que perdura Estimulado Se você tem um